Ah, mas você está me assustando, vamos ser honestos. E mesmo sendo um evento da Mercedes, as entrevistadoras não perdoaram e quiseram saber sobre o silêncio do piloto e os rumores de que iria se aposentar. Mas e aí, você ficou feliz de ver Hamilton de volta ou ainda acha que ele deveria se aposentar? Obrigado. 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 Obrigado.